Olá, muito boa noite. Vimos para mais um webinar realizado pela secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, cujo tema será Covid-19, Gestão do Doente, Abordagem Multidisciplinar. Como convidados temos a doutora Marta Carverinho, interna do 2º ano de Medicina Geral e Familiar na UECF Arta Mais Saúde. Olá, boa noite Marta. A doutora Carla Araújo, médica interna no Hospital Beatriz Ângelo, membro do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos e membro do Núcleo de Urgência e do Doente Agudo da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Olá, boa noite Carla. Olá, obrigada. E temos o professor doutor Carlos Roval Cordeiro, professor catedrático, diretor do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e membro do Conselho das Escolas Médicas e membro do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos. Boa noite, professor. Está com o micro desligado, professor. Peço desculpa. Viva, muito boa noite a todos. Olá, boa noite. A moderação ficará a meu cargo, Lara Sutil, também médica de família e membro do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Esta emissão vai ser transmitida pela plataforma Zoom e pelo Facebook, tendo os participantes possibilidade de colocar questões ou dúvidas por meio do chat, que será depois comunicado e iremos tentar dar resposta às questões colocadas. Iniciaríamos, então, a apresentação pela doutora Marta Carbarinho, de um caso clínico de uma doente Covid, que procurou, através deste caso, mostrar a importância, que no fundo é isto que nós pretendemos, da articulação entre os cuidados de saúde primários e cuidado de saúde a nível hospitalar, no sentido de uma melhor gestão do doente e de seguimento do mesmo. Carla, Marta, doutora a palavra. Está bem, Lara. Vou a ver a minha tela, já? Sim. Ok. Então, como a doutora Lara já introduzi, eu vou, então, passar à apresentação do caso clínico, que servirá de ponto a pé de saída, então, para o nosso webinar. Vou falar, então, de uma senhora de 86 anos, autónoma, que deambula com o apoio de canadienas, colhido sozinha, e coletiva a principal cuidadora e devido peito desta doente. Encontra-se, no último, o estadio do ciclo de vida digital, portanto, ali é fácil que compreende entre o período da reforma e o seu conhecimento, e, assim, se situa-se numa classe 3, onde a escala de graça, ou seja, representa uma classe média. Relativamente aos antecedentes pessoais desta doente, eu destaco a hipertensão arterial, as lipidémias e a obesidade. Como medicação habitual, que está aqui acidentada, então, ela faz a toma da combinação de dois anti-hipertensões, valvata e hidroclorato de vida, pantoprazol, invastatina e umas gatinhas oftalmicas. Portanto, podem concluir nisso, então, ao caso que eu vou falar. No dia 12 do 1, a filha cuidadora solicita uma consulta de agudos na nossa ICF, por contato telefónico, por a mãe apresentar, muito acedo, como ela descrevia, com cerca de 5 dias de evolução, canta-se, anorexia, mialgias e aftalgias. Quando questionada, também admitia tosse com 4 dias de evolução, e negava outras quaisquer queixas. Até à data, desconhecia contactos com casos COVID-19 positivos e os restantes familiares também se apresentavam todos assintomáticos. Portanto, face a estas queixas da doente e ao contexto de pandémica em que vivemos, foi pedido um teste de pesquisa SARS-CoV-2 e um estudo analítico completo. Segundo os pressupostos, então, da plataforma que estamos a utilizar no seguimento dos doentes COVID ou suspeitos COVID-3-COVID, iniciou-se a vigilância sobreactiva e, para isso, foi assumido como primeiro dia de sintomas, o dia 8 de janeiro, que coincide, então, com o início do quadro de tosse. Como em qualquer um destes doentes, foi feito, então, um ensino de medidas de isolamento a ter no domicílio e que a cuidadosa deveria ter perante a mãe, disponibilizado um contacto telefónico para contacto em caso de necessidade. Nós, na nossa OSF, tínhamos um telemóvel específico em que esse número era fornecido aos nossos doentes, para o qual eles podiam ligar em caso de necessitarem do contacto mais célebre com a equipa médica. E foi alertado, então, também para quais os sinais são sintomas que deveriam motivar uma reavaliação clínica ou, então, se não fosse possível, no horário em que nós estivéssemos de serviço, o contacto direto com a linha de saúde 24 ou o 112. Portanto, iniciada, então, a vigilância sobreactiva, logo no dia seguinte, no dia 13, a doente realizou o teste e permanecia, bem dizer, o dia todo deitada no leito. A tosse já era um bocadinho mais discreta e esporádica, mantinha, então, o cansaço, mas sem noção de dificuldade respiratória pela cuidadora. A restante clínica de mialgias e artralgias também permanecia e mantinha-se a pirética. No dia 14, ficou ali um bocadinho subfebril, com temperatura máxima de 37,5, estava a fazer, contudo, ela estava a fazer paracetamol para alívio das queixas álgicas, daí que esta temperatura também possa estar um bocadinho enviesada. Mantinha-se no leito e com queixas de anorexia. A tosse já seria praticamente inexistente e sem também sinais de dificuldade respiratória, como até então. Contudo, aqui já nos tinha sido disponibilizado, então, o resultado do teste, que viria, então, a ser positivo. Faça a clínica da doente não ser, assim, muito de gravidade, digamos assim, e uma vez que nesta altura nós estávamos bastante sobrecarregados com muitos doentes para fazer vigilância, foi combinado com a doente que o novo contacto seria feito na segunda-feira, dia 18, porque aqui estávamos numa sexta-feira e ao fim de semana tínhamos que selecionar muito bem quais os doentes, então, é que iam ser contactados ou não. Contudo, ela já tinha sido avisada de que em que circunstâncias é que deveria recorrer à reavaliação clínica. Voltamos, então, a contactar a doente na segunda-feira e ao longo destes, da segunda até quarta-feira, ela tinha-nos referido um último pico de febril, no domingo, mantinha a clínica de tosse e as queixas alérgicas, cansaço e anorexia desde o nosso último contacto e apresentava como queixas de novo alguns sintomas gastroindestinais, como diarreia e náuseas e referia também a um episódio de lipotímia no fim de semana que tinha tido uma resolução espontânea. Portanto, a filha aqui admitia umas alturas melhores, outras alturas do dia piores. Pronto. Não havia, da nossa parte, também percepção de sinais de dificuldade respiratória ao falar com o doente por telefone, sendo que isto também é um bocadinho limitante, mas não ficamos com essa percepção. E face, então, às queixas, nós optamos por medicá-la sintomaticamente com metoploropramida e também reforçar um bocadinho aqui a hidratação. Contudo, face à manutenção das queixas e até ao aparecimento de queixas de novo, nós fomos já alertando para a eventual necessidade da doente ter que vir a ser avaliada no âmbito do serviço de urgência se houvesse a persistência do quadro ou o agravamento do mesmo. Aqui a filha já nos transmitiu algum receio deste passo, não é? De levar a mãe ao hospital, mas nós também tentamos tranquilizar e desmistificar um bocadinho aquilo que estava a ser amplamente também disseminado nomeadamente na televisão. Portanto, no dia 21 é feito, então, um novo contacto que neste dia, por acaso, foi bastante tardio e nós só conseguimos contactar-a por volta das 20 horas em que a filha descrevia, portanto, tinha havido aqui de um dia para o outro uma noção de agravamento clínico bastante significativa em que a senhora tinha tido um aumento muito exuberante dos acessos de tosse e estava muito mais frustrada ao acordar. A doente até, a cuidadora, descrevia até, sinto a minha mãe muito apagada, doutor. E, portanto, a sintomatologia gastrointestinal já estava resolvida, mas ela mantinha estas queixas de cansaço, tinha agravado da parte das queixas a nível da tosse também. Contudo, nós tentamos, com a ajuda da cuidadora, perceber se havia alguma noção de despeneia, de uso de músculos acessórios, sinais de cianose e todos esses foram negados. Nós optamos, então, aqui por orientar para o atendimento de doentes respiratórios em ambiente hospitalar, no serviço de urgência, dado este agravamento clínico, quando já seria expectável uma melhoria do quadro, uma vez que já se apresentava com mais de 10 dias de evolução da doença. Mais uma vez, como também já estávamos à espera, a doente, a cuidadora, não ficou assim muito tranquila com esta orientação, mas depois lá acabou por perceber que realmente era necessária e nós explicamos exatamente o que é que estava em jogo, não é? E acabou por concordar com a orientação e então a doente foi transportada para o hospital pelo INEM. Pronto, o que é que resultou, então, este taído ao hospital? Um internamento numa enfermaria COVID desde o dia 21 de janeiro a dia 2 de fevereiro, onde foram geridos, então, estes dois problemas. Uma pneumonia bilateral, a SARS-CoV-2, com hipoxia meagrave e uma insuficiência respiratória tipo 2 à admissão. Há de início, como fatores preditores de mau prognóstico antes da doente, nós tínhamos, então, a idade, a hipertensão, a obesidade, a deslipidemia e a hipoxemia à admissão, a nível laboratorial, uma linfoponia de PCR e LDH elevadas e também em termos imagiológicos, o raio-x traduzia-nos alguns infiltrados ao vir nós bilateralmente. Portanto, no decorrer do internamento, ela manteve uma boa evolução clínica, cumpriu 10 dias de hexametasona, teve ali algumas hiperglicémias que depois viríamos a reavaliar no âmbito dos cuidados de saúde primários e fez feabilitação funcional durante o internamento. Teve alta, então, ao fim de 12 dias com algum cansaço para pequenos esforços e veio para casa, então, com oxigenoterapia de longa duração, 16 horas por dia, sendo que à data de alta já apresentava uma insuficiência respiratória tipo 1. A medicação habitual que esta doença já fazia e que eu apresentei logo no início manteve. Foi adicionado, então, um broncodilatador, um verticóide inalado e furosemida, 40 miligramas, um comprimido por dia. Os colegas da medicina interna também fizeram, desde logo, o pedido para a consulta de pneumologia. Mais ou menos uma semaninha depois, então, da alta, nós fizemos uma consulta ao domicílio e deparamos, então, que a doente mantinha estas queixas de cansaço para pequenos esforços, estava a fazer meio litro de O2 por canula nasal, retirava apenas para a higiene e para as refeições e já estava muito mais bem disposta, muito mais comunicativa e as saturações periféricas andavam ali à volta dos 91%. Aqui do exame objetivo, eu destaco as crepitações bivasais à explotação pulmonar. Então, dada esta clínica, e uma vez que neste caso nós conseguíamos ter alguma comunicação mais facilitada com a colega que esteve a acompanhar durante o treinamento, entramos em contacto com a mesma e estivemos a discutir o caso e foi-nos sugerido, então, manter a oxigenoterapia até ser avaliada em consulta de pneumologia, cujo objetivo para as saturações periféricas da O2 andaria ali entre os 92% e os 93%. Seria importante, também, segundo a colega, nós fomentarmos o levante desta doente e, apesar daquelas crepitações ao exame objetivo, era para manter a furosemida de 40mg e, assim sendo, nós mantivemos. Da nossa parte, foi feita também uma referenciação interna para a fisioterapia com vista à reabilitação pulmonar. Esta parte foi articulada com o fisioterapeuta do nosso grupo. com vista a otimizarmos este processo de adaptação de oxigenoterapia, foi sugerido à doente a aquisição de um oxímetro para conseguir avaliar as saturações em ambulatório. Felizmente, este doente teve a possibilidade de o fazer, mas eu aproveito este ponto para destacar que, no fundo, isto é um custo que ainda é bastante considerável e que nem todos os doentes têm capacidades para adquirir este tipo de equipamento. No dia 17 temos então uma consulta por telefone para a reavaliação clínica, ou seja, mais ou menos uma semana depois deste domicílio e o quadro clínico estaria sobreponível e a doente estaria assim um bocadinho preguiçosa, digamos assim, para se mobilizar. Assim sendo, nós aprendemos no dia 19 por estabelecer um novo contato com a colega medicina inteira que, dada a manutenção da clínica, sugeriu a nós tentarmos então realizar uma gasometria arterial em ambulatório. Qual foi o nosso espanto de que, apesar de nós a conseguimos prescrever no S-clínico, conseguimos passar este exame, não arranjamos forma da doente a realizar no ambulatório e isto aqui tornou-se uma limitação importante na gestão da oxigenoterapia. Nesta data conseguimos apurar que a consulta de pneumogia ainda não havia sido agendada e, portanto, para já não tínhamos novidades dessa parte, mas efetivamente esta comunicação ativa com a colega hospitalar demonstra a importância desta abordagem multidisciplinar e de um contacto estreito entre aquilo que são os cuidados do primário e o meio hospitalar na gestão destes doentes. No dia 23 de hoje, face então à incapacidade de conseguirmos realizar a gasometria e no sentido de conseguirmos agilizar de alguma forma o processo, optamos então por discutir o caso com uma colega de pneumologia e em articulação com esta foram pedidos então uma tactora que se um estudo analítico, sendo que a esta data a consulta já estaria programada para o dia 16 de maio. Portanto, nós pedimos ataque no dia 23, felizmente a doente conseguiu fazer logo no dia 24 de manhã e nesse mesmo dia à tarde nós efetuamos um novo domicílio. A doente estava bem, mantinha nem mesmo algumas queixas de cansaço a subir as escadas mas também já é uma senhora com 86 anos, estava muito bem disposta, já se levantava para comer, para ir à casa de banho sem necessidade de apoio e admitia até uma melhoria significativa com os exercícios sugeridos pelo colega fisioterapeuta do centro de saúde. As saturações já andavam ali no objetivo mais ou menos que se pretendia, à volta dos 92% e a escultação pulmonar mantinha então na mesma algumas capitações bipasais mas agora bem mais discretas. No dia 16 teve então a consulta de pneumologia e aqui houve alguma falha de comunicação porque esta consulta a cuidadora foi informada via SMS que iria ser não presencial contudo o objetivo da colega de pneumologia era que esta tivesse sido presencial para ser feita uma avaliação um bocadinho diferente. Pronto, não tendo havido essa possibilidade foi feita mesmo por telefone pronto à data a doente mantinha-se a fazer um litro ou dois por minuto praticamente 24 horas por dia já deambulava sozinha e mantinha uma média de três sessões de reabilitação pulmonar por semana com o fisioterapeuta. Dos exames então efetuados na TAC tórax foram evidenciadas variadíssimas alterações que eu destaquei aqui todas elas globalmente compatíveis com o quadro de infecção então por Covid-19. No estudo analítico apresentava apenas estas alterações que eu apresento aqui portanto uma elevação da velocidade de sedimentação e da PCR e uma glicose de 108 que posteriormente também viria a ser reavaliada pela nossa parte. Por fim foi então agendada a consulta presencial da pneumologia para o dia 6 de abril portanto ainda não aconteceu com vista então à realização da gazonometria arterial e a uma reavaliação presencial. Nós mais recentemente no dia 18 de março fizemos uma nova consulta por telefone para a reavaliação desta doente que reveria uma melhoria significativa já deambula sozinha já sai do quarto e continua então no processo de reabilitação pulmonar como já havia sido descrito. Portanto de momento é neste ponto que nós nos encontramos do nosso caso curio. Obrigada Marta. Pronto a escolha deste caso foi um bocadinho porque nós na medicina geral e familiar achamos que é importante na gestão do doente muitas vezes o apoio em algumas decisões por colegas hospitalares no sentido de garantir um correto seguimento e portanto este caso permitiu-nos dada a proximidade com os colegas hospitalares fazer esta interligação. Eu convidava então a doutora Carla a fazer agora a discussão do caso e exatamente a falar sobre este aspecto a importância desta existência desta articulação na garantia dos cuidados de saúde a estes doentes. Olá muito boa noite eu sou internista no hospital Beatriz Ângelo um hospital que esteve sempre muito sobrecarregado durante toda a pandemia nós nos dias mais críticos chegámos a ter 283 doentes internados em enfermaria Covid eu estou dedicada à enfermaria Covid portanto na enfermaria de medicina em todas as enfermarias foram sendo transformadas para este efeito e também faço a abordagem do doente no serviço de urgência do doente crítico e estou dedicada à consulta pós-Covid também parabéns à Marta que apresentou este caso de uma forma muito clara muito precisa e este é o verdadeiro doente que mostra a necessidade de uma verdadeira articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares ver um doente como um todo eu sou internista e esta minha especialidade esta vertente do holístico está sempre muito presente nós todos sabemos que os doentes Covid foram tratados maioritariamente no ambulatório portanto mais de 90% dos doentes foram tratados em ambulatório e se pensarmos no enorme esforço que os cuidados de saúde primários tiveram que fazer reflete bem a necessidade de estarmos atentos e de estarmos articulados com os hospitais até para prevenirmos a sobrecarga do serviço de urgência e a sobrecarga no internamento para chegar em um hospital são aqueles doentes que verdadeiramente precisam a teleconsulta e a consulta por telefone tem uma série de limitações que aqui foram sentidas o tal sintoma do cansaço como avaliar um doente que está em casa que tem alguns sintomas respiratórios e que nós sabemos que na doença Covid entre o 7º e o 11º é aquele período que mais nos preocupa porque é que o doente pode agravar precisar de ventilação não invasiva ou progredir para ventilação mecânica como através de um telefonema ouvindo a voz do doente e tendo sinais subjetivos eu consigo precisar quando é que ele precisa ir ao serviço de urgência e quando eu sou capaz de fazer isso e o doente chega efetivamente à urgência o que fazer portanto toda a informação que os cuidados de saúde primários e que o hospital consiga recorrer a bem deste nosso doente em articulação obviamente com a família é sempre uma mais-valia para prestarmos os melhores cuidados e conseguimos os melhores resultados porque um doente que fica muito tempo em casa a agravar quando nos chega ao hospital já vem num estado muito crítico e portanto a nossa abordagem vai ter que ser sempre partir para medidas mais invasivas em que sabemos que se um doente estiver entoado ventilado e permanecer numa unidade de cuidados intensivos durante um período que é longo nós sabemos que o internamento de Covid tanto nos cuidados intensivos como num hospital é mais longo em relação a outra patologia e nosso doente foi exemplificativo demorou 12 dias internado por esta parte respiratória uma pneumonia bacteriana nós estamos acostumados a tratá-la em menos dias ao quinto, sexto dia conseguimos muitas vezes dar alta para ambulatório e reabilitá-la em casa coisa que no doente de Covid não é verdade os internamentos são muito mais prolongados muito mais exigentes e requerem de todos nós uma atenção reforçada de sinais de alarme penso que a Marta este doente foi muito explicativo ele agrava após o décimo dia e nós muitas vezes estamos a lidar com a sobre-infecção bacteriana que descompensa todas as patologias de base e apanhando agora um doente no serviço de urgência portanto nós recebemos estes doentes há uma série de exames que são logo feitos há um protocolo hospitalar onde faz parte a teleradiografia de tórax ou inclusivamente ataque de tórax nós sabemos que a Covid causa muitas vezes tromboembolismo pulmonar portanto em doentes com suspeita clínica devemos excluir o tromboembolismo pulmonar e há uma porcentagem elevada dos doentes internados que apresentam este diagnóstico e mesmo em termos de tratamento também há um protocolo do internamento em que de acordo com o valor do dedímero e de acordo com a probabilidade de apresentar tempo ou não nós medicamos e ajustamos a enoxaparina em dose baixa intermédia ou full dose como nós costumamos dizer para o tratar no serviço de urgência fazemos sempre também a gásimetria arterial para tentar perceber a necessidade de oxigênio e depois temos o doente com exigência respiratória aguda o doente que está francamente com sinais de dificuldade respiratória em que nós temos que ser também muito precoces na abordagem tanto para uma ventilação não invasiva em doentes selecionados que tenham um glásico compatível com a ventilação não invasiva e que tenham essa indicação ou quando temos um doente já em estadio bastante avançado em ciência respiratória não há mais nada a fazer senão sermos precoces na intubação orotraqueal e na ventilação mecânica portanto a partir do serviço de urgência e pensando só nos sintomas respiratórios porque o doente covid muitas vezes apresenta-se com outros sintomas que não respiratórios mas quando eu tenho esta abordagem no serviço de urgência e acabei por estabilizar o meu doente eu tenho que tomar decisões e a decisão é e agora para que serviço é que eu vou transferir obviamente que nós a nível hospitalar queremos sempre prestar os melhores cuidados ao nosso doente porque sabemos que isso também é fator modificador de prognóstico os doentes críticos pertencem a uma unidade de cuidados intensivos onde há toda uma vigilância um staff muito experiente onde tem os rácios médico-doente enfermeiro-doente adequados portanto eu vou conseguir dar resposta na enfermaria é um nível de vigilância um step down em relação aos cuidados intensivos mas onde também temos que estar muito alerta e saber precisar sinais de alarme daquele doente um doente que entra um entrado por assim dizer no serviço numa enfermaria covid requer de toda a equipa além dos equipamentos daquela rotina que faz parte já do nosso dia a dia que já lidamos muito bem com isto mas que de facto interfere na nossa relação médico-doente é uma preocupação humanização dos cuidados das enfermarias covid é uma preocupação constante mas quando nós temos um doente covid que agravou nós temos que ir observá-lo e há vários sinais por exemplo um doente que agrava e o agravamento pode ser só refletido num incremento de oxigenoterapia por exemplo ele vem do serviço de urgência com aporte de oxigênio a 2 litros por minuto por óculos nasais e eu no dia seguinte já o vejo com 3 litros por minuto por óculos nasais alvos terapêuticos para cada patologia no doente que tem doença pulmonar obstrutiva crónica somos mais permissivos e os alvos podem estar entre os 89 90 a 91% num doente sem patologia respiratória e mais jovem o nosso alvo de oxigenoterapia é mais elevado portanto se eu quando recebo aquele doente começo a perceber que ele está polipneico que ele incrementou 1 a 2 litros por minuto em 24 horas há ali algum sinal tem uma profusão periférica portanto é um doente que me preocupa e numa enfermaria covid eu tenho algumas abordagens para já em termos de fármacos a dexametasona nós temos o protocolo hospitalar de dexametasona 6mg dia num doente que está ainda numa fase de alguma estabilidade e nos cuidados intensivos é mais ou menos consensual e até as guidelines que a sociedade portuguesa de cuidados intensivos assim preconiza são os tais 6mg de 12 em 12 horas e está sempre a ser visto e tem sofrido algumas alterações além da dexametasona que é o portanto aquele fármaco que efetivamente já mostrou eficácia e que temos tido bons resultados nós temos também um outro fármaco que eu tenho bastante experiência com este fármaco e que tem tido bons resultados nos meus doentes estamos a levantar os dados todos para fazer um estudo retrospectivo que é o remdesivir o remdesivir apesar de dos estudos internacionais apontarem que no doente crítico não tem relevância nem impacto na melhoria deste doente portanto quando o doente já está numa unidade de cuidados intensivos não encurta o tempo de internamento em UCI nem tem impacto na mortalidade mas no internamento nós associado muitas vezes à dexametasona mas o remdesivir mostrou alguma eficácia em evitar que este doente agrave ao ponto de ser ventilado portanto muitas vezes nós conseguimos manter o doente na enfermaria COVID sob remdesivir sob dexametasona enoxaparina ajustada ao risco de tromboembolismo pulmonar ou de enfim estes eventos trombóticos que são frequentes no doente COVID e estamos todos muito atentos depois pode surgir uma de duas hipóteses ou o doente agrava e eu tenho efetivamente que transferi-la então para uma unidade de cuidados intensivos ou o doente aos poucos e ao longo dos dias vai melhorando e eu vou conseguindo reduzir o aporte de oxigênio fazer a redução da dexametasona e então começa a lidar com uma outra realidade que é há doentes e nesta terceira vaga tivemos doentes mais jovens até sem comorbilidades ou então temos o nosso doente idoso frágil com 3, 4, 5 doenças de base não é doença crónica que descompensa nomeadamente a diabetes o uso do corticoide endovenoso vai descompensar a diabetes melitos tenho a hipertensão arterial com necessidade de maior ajuste de fármacos tem a sobrecarga hídrica com necessidade de ajuste da terapêutica diurética portanto depois fica aqui à medida que eles começam a melhorar da infecção covid propriamente dita tem que também saber gerir multidisciplinarmente todas as complicações do próprio internamento e há um papel fundamental no internamento e quando vem o doente da unidade de cuidados intensivos ou quando agrava do ponto de vista respiratório com sobreinfecção bacteriana que é frequente portanto o doente depois tem tosse tem novamente febre tem muitas secreções que não consegue mobilizar de forma eficaz portanto a sinésiterapia respiratória o papel da medicina física e a reabilitação é fundamental cada hospital está organizado de forma diferente e tem os seus próprios recursos penso que nestas enfermarias seria muito importante alocarmos mais fisioterapeutas ou enfermeiros com esta especialidade que existem e nós próprios médicos cada vez que vamos ver o nosso doente nós entramos nos quartos se pensarmos que temos que fazer um equipamento de proteção individual trabalhamos por turnos estamos organizados de uma forma diferente ao trabalho que se faz numa enfermaria chamada limpa onde não existem os doentes de covid nós temos que aproveitar o momento de encontro com o nosso doente independentemente de sermos médicos enfermeiros ou auxiliares para promover levante promover uma tosse eficaz mobilizá-lo dar água que eles têm sede muitas vezes a falta de interação com eles e estas limitações e barreiras que temos a própria ingestão de água da portírio pode ser mais limitada até porque a família não vai visitar há uma panóplia de dificuldades e constrangimentos que nós vivemos no dia a dia e que aprendemos a optimizar estamos todos os dias a aprender e a crescer em equipa e portanto a cinésioterapia respiratória é essencial o promover o levante depois também percebemos desde muito cedo que estes são doentes diferentes são doentes que além do internamento ser mais prolongado são doentes que lidam com um sintoma que é o cansaço que muitas vezes é subjetivo muitas vezes nem sequer se traduz em sinais ou na avaliação dos sinais vitais eu até posso ter uma saturação periférica de 97% eu até posso fazer gás em material arterial e gás em material arterial estar bem não tem sinais de alarme não preocupa não há aumento do lactato o doente não está cético não há aqui uma nova sobreinfeção mas o meu doente tem um cansaço e é um cansaço diferente muitas vezes quando vamos falar com eles e a primeira abordagem eles dizem que até não é só o levante para a higiene básica por exemplo é mesmo estar deitado ou falar ao telefone com a família e eles sentirem-se mesmo cansados ficam taquicárdicos eles sentem-se diferentes interpretar este sintoma para nós também é difícil porque por vezes quando começamos a planear depois a alta clínica onde o próprio planeamento da alta clínica é muito exigente tem que fazer uma articulação com toda a família tem que garantir que aquele domicílio tem condições de isolamento se eu der alta com o doente ainda positivo se aquela família compreende tudo o que é necessário fazer em casa para que aquele doente continue até completar os dias e até ter critérios de cura tem que perceber se esta família é estruturada e vai cumprir medicação ou se estão todos positivos por exemplo ou se em termos sociais têm muitas carências e na minha zona isto é uma constante nós temos doentes com situações sociais verdadeiramente precárias onde também há dentro desta multidisciplinaridade nós ativamos desde muito cedo os assistentes sociais que são os nossos braços direitos nesta área onde eles fazem um trabalho fantástico e vão dando feedback e outra coisa que ajudou muito foram as estruturas de retaguarda o centro de apoio militar estou a falar aqui da área da Grande Lisboa na zona centro foi também de forma semelhante depois foi o estado universitário transformado num hospital de retaguarda portanto quando os nossos doentes ainda agudos mas melhorados deixam precisar daquela vigilância tão especializada e quando nós percebemos que ultrapassamos a dificuldade ou seja a barreira este doente à partida já não vai crescer de cuidados intensivos e que ainda não consegue ir para casa pelas limitações sociais ou porque ainda precisa de alguma medicação endovenosa nós então tentamos dar uma alta precoce e articular estas estruturas de retaguarda foi uma tarefa muito desafiante tivemos dificuldades diárias fomos ultrapassando em equipa o internamento variou todos os dias tínhamos mais camas tínhamos que alocar mais recursos até que nesta fase de terceira vaga praticamente todo o serviço de medicina interna estava alocado ao doente de covid todas as especialidades vieram ajudar o meu hospital foi todo transformado quase num grande hospital covid tendo algumas camas alocadas ou não covid mas a atividade cirúrgica parou portanto todos os cursos efetivamente estiveram focados nesta área havia sempre a medicina interna e a pneumologia e a infecciologia como especialidades mãe a medicina interna com mais camas porque nós somos muitos somos a maior equipe hospitalar mas depois as outras especialidades a ajudarem-nos e a apoiarem-se em nós para a gestão das comorbilidades isto foi crescemos muito aprendemos muito esta interligação foi muito interessante ter colegas da gastro da gastroenterologia a trabalhar connosco e de outras áreas os internos tiveram que ser todos integrados incluindo os mais novos os internos formação geral portanto no meio daquele caos conseguíamos gerir mas de facto era angustiante sentir que todos os dias cada um de nós tinha mais doentes a seu cargo os doentes tinham uma maior gravidade lidávamos todos os dias com a falta de vagas portanto transferíamos doentes para outros hospitais para outras unidades de cuidados intensivos chegámos a transferir os dois doentes para a Madeira quando isto foi possível e o Hospital da Luz eu sou do Beatriz Ângela é o grupo Luz Saúde e o Hospital da Luz integrou a equipa de cuidados intensivos que vieram da Alemanha e o feedback foi muito positivo e acabaram por ser lá tratados também seis doentes intensivos e um dos nossos até foi transferido para aquela unidade por falta de vagas o doente hospitalar Covid é um doente diferente é uma das mensagens que eu quero mesmo transmitir e quando damos a alta é fundamental voltar a articular com os colegas dos cuidados de saúde primários porque são eles que verdadeiramente vão continuar também a acompanhar porque faz parte este doente é deles mas também acaba por ser nosso porque nós é uma coisa que eu faço a todos os meus doentes Covid salvo exceções em que efetivamente não há benefício um doente de lar que tem médico no lar que está totalmente acamado dependendo de seiros alguns sem vida de relação portanto eu não vou fazer aquele meu doente deslocar-se ao hospital só porque eu preciso vê-lo numa consulta pós-Covid mas a grande maioria é vista em consulta e portanto onde eu consigo dar feedback também ao colega que o vai ver do outro lado e onde coisas tão simples como estas devem estar melhor articuladas este doente precisa de uma gaseometria arterial em ambulatório temos que conseguir que essa gaseometria seja feita e não ser tão protelada não precisar de uma consulta de apneuma enfim acho que há aqui uma reflexão muito importante a fazer em relação ao que é o seguimento deste doente nós cada vez mais estamos a perceber que há sequelas a Covid deixa sequelas e não só no doente que esteve com sintomas respiratórios ou que esteve ventilado numa unidade o próprio doente assintomático passado alguns meses pode apresentar alguns sintomas sejam eles neurológicos dermatológicos cardíacos eu vou-vos dar um exemplo uma das minhas doentes internada há quatro semanas que eu sigo em consulta durante o internamento não apresentou nenhum sinal de sobrecarga hídrica nem sequer tem a ciência cardíaca como diagnóstico de base e a doente vem à minha consulta eu faço estas consultas presenciais porque acho que não consigo perceber como é que o meu doente está por telefone portanto a primeira consulta após o internamento é sempre presencial de resto consigo gerir por telefone e eu quando vejo a doente entrar ela tinha edemas periféricos edemas dos membros inferiores do joelho para baixo com godé de grau 4 portanto 4 cruz um godé importante muito muito cansada para pequenos esforços onde eu tive que ativar uma série de exames porque pode aqui haver aquele antingimento cardíaco está descrito nos doentes de covid mas ela internamente não apresentou nenhuma destas manifestações e tenho vários doentes mais jovens até que ainda não se conseguiram integrar não conseguiram regressar ao seu trabalho ainda não se sentem perfeitamente funcionais porque este sintoma cansaço que nós todos precisamos de o conhecer melhor e de interligarmos e fazer exames provas de função respiratória espirometrias taxos de avaliação em articulação com a cardiologia com a medicina interna com a sinésiterapia respiratória com a dermatologia quando surge o covid finger que é aquela quase isquémia não é de um dedo pode ser só de um dedo por eventos trombóticos portanto há muita muita coisa ainda a oferecer e a estudar e a perceber no doente de covid em que é essencial o que nós fazemos no hospital mas é super essencial também o que os colegas dos cuidados de saúde primária conseguem fazer e é o transmitir confiança ao doente o criar recursos o criar rede o optimizar o sistema de saúde como um todo integrando é uma coisa que eu defendo muito é integrar e a pandemia mostrou precisamos de integrar o SNS o setor privado e o setor social e vamos precisar destes três setores para recuperar toda a atividade do doente não covid porque sozinhos não conseguimos de facto e portanto queria vos transmitir de que no internamento é um internamento diferente ou um internamento por patologia que nós estamos muito habituados a fazer e falo da minha especialidade nós somos peritos nisto no doente complexo com muita comorbilidade do doente temos experiência no doente crítico no doente enfim estamos em todas as linhas da frente mas isto é um desafio e falta uma melhor articulação não sermos ilhas por assim dizer não trabalharmos de forma separada comunicar os sistemas informáticos a informação que partilhamos não submeter o meu doente a exames em duplicado conseguirmos entre todos fazer esta melhor gestão a bem do nosso doente porque ganhamos todos vamos conseguir recuperá-lo de forma mais eficaz conseguir que ele fique funcional para regressar à sua vida com a melhor qualidade possível em termos de gestão economia de saúde políticas de saúde também mostrou-se muito mais vantajoso porque numa verdadeira integração entre especialidades e entre setor de ambulatórios que são os cuidados de saúde primários e o hospital o serviço de urgência evitamos idas ao serviço de urgência desnecessárias diminuímos a taxa de internamento portanto deixar o internamento para aqueles que verdadeiramente precisam identificar casos precoces para evitar desfechos fatais portanto só há vantagens e coisas muito positivas em prol do doente e portanto este webinar é muito isto um alerta um chamar a atenção um pensar um repensar no sistema como um todo e temos muita coisa a fazer e a descobrir ainda obrigada obrigada Carla depois mais à frente iremos fazer a discussão eu agora dava oportunidade então ao professor Rubal Cordeiro de nos falar sobre a consulta hospitalar pós-covid no sentido de nós percebermos depois do internamento o que é que é feito a nível do seguimento hospitalar então dava-lhe a palavra obrigado e muito boa noite a todos mais uma vez e é um gosto participar neste webinar cumprimento em primeiro lugar a mais nova colega Marta Carvelhinho que aprecia muito a sua apresentação e cumprimento as doutoras Lara Sutil e Carla Araújo que são fontes inesgotáveis de energia e dinamismo que eu muito tenho apreciado e muito nos últimos tempos sobretudo e que podemos conviver mais enfim por força destas circunstâncias e ainda bem que assim aconteceu porque permitiu-me também aprender muito convosco e agora até como pneumologista eu estava preocupado porque me parecia que até que a doutora Carla Araújo não estava a respirar de tal forma o seu discurso estava com uma fluência de facto impressionante bom eu vou então compartilhar a tela porque eu vou fazer aqui uma uma apresentação se descobriram onde está está aqui uma apresentação que tem a ver bastante com enfim com aquilo que a literatura mais recente tem apresentado sobre a gestão pós-covid e a gestão que nós estamos aqui hoje a tratar do doente e das sequelas da doença e depois também um pouco o desenho de consultas hospitalares que se podem e se devem e se estão a desenvolver como sabem também um pouco por todo o país e uma fotografia começa com uma fotografia de uma de uma fotógrafa profissional que por acaso também se chama Lara Lara Jacinto uma fotógrafa que nós da Faculdade de Medicina contratamos e que o Conselho de Administração do CHUC autorizou que passasse uma semana nas nossas unidades enfim a fotografar um pouco obviamente com o anonimato aquilo que é e que foi que foram aqueles dias difíceis isto foi na altura de janeiro fevereiro e em primeiro lugar apresentava este trabalho ou referia-me este trabalho que é muito interessante porque tem de facto uma robustez muito grande é um trabalho feito no Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra na avaliação dos doentes pós-Covid e portanto também em comparação com o grupo de controle equiparado a esse grupo naquilo que foi de facto em quase 50 mil doentes as taxas de readmissão depois da sua alta e foram doentes que estiveram internados até finais de agosto a sua readmissão as causas de mortalidade e depois todas as complicações e todos os diagnósticos de comorabilidades que estes doentes tiveram e desde logo há três ou quatro aspectos interessantes por um lado obviamente que foi um dos resultados foi claramente portanto um risco aumentado de readmissão e de mortalidade aumentada nestes doentes depois da alta hospitalar portanto foram doentes que tiveram internamentos hospitalares portanto doentes mais graves ou críticos mesmo e de facto o risco de readmissão e de mortalidade aumentou significativamente aliás encontrou-se que um terço desta população depois da alta foi readmitida portanto é de facto um valor impressionante e sobretudo que mais do que um em cada 10 portanto 10% falecer depois que também o risco de desenvolvimento de disfunção multiorgânica depois portanto de uma alta hospitalar por um internamento covid é bastante alto concretamente e a Carla já falou em algumas das consequências concretamente doença metabólica e também efeitos adversos cardiovasculares e finalmente que esse risco é maior e é mais visível em população também com mais idade e sobretudo em população com mais de 70 anos como nós sabemos e este é um um desenho de uma de uma de uma consulta de um acompanhamento de um processo de acompanhamento publicado recentemente no CHEST utilizado em Yale portanto o Recovery que é o Comprehensive Post-Covid Center em Yale e que começa desde logo ainda durante o internamento não apenas obviamente com toda a avaliação como deve ser feito do doente e como a Carla acabou muitíssimo bem de explicar mas logo também com uma referenciação nos doentes que mantêm a sua sintomatologia uma referenciação aos mais diversos níveis portanto até inclusivamente não apenas a preparação também dos cuidadores mas também uma referenciação para para diversas áreas médicas depois na consulta na consulta pós pós alta estes doentes obviamente serão avaliados e muitas vezes são avaliados agora foi dito e muito bem que as primeiras consultas presenciais não têm nada são completamente são obrigatórias porque termos um pouco a noção daquilo que visualmente o nosso doente apresenta mas muitas destas consultas primeiras visitas depois de uma de uma alta têm sido enfim por teleconsulta e em vários modelos assim têm acontecido com uma avaliação portanto da sintomatologia com uma avaliação da sintomatologia e das consequências pulmonares e extrapulmonares depois com a solicitação de exames que são fundamentais eu vou detalhar isso um pouco mais à frente de imagem como já foi falado mas sobretudo função respiratória e até exames de esforço além de estudos analíticos como é evidente e eventualmente depois mais à frente a seguir a uma consulta então uma consulta presencial com estes dados todos estes eventos poderão ser obviamente dependente também dos resultados poderão continuar em avaliação pela doença pelas consequências respiratórias ou ser orientados para a reabilitação para a medicina ocupacional e para outras áreas nomeadamente até como foi falado também agora de neurocognitivas portanto relacionadas com as consequências neurológicas ou mesmo psicológicas e psiquiátricas que estes doentes muitas vezes têm e outras consequências que vamos também detalhar mais à frente e portanto há um contínuo que incluirá também obrigatoriamente como já foi dito a reabilitação e uma reavaliação portanto que pode passar depois consoante aquilo que for encontrado e sobretudo pelo risco a crescer cardiovascular destes doentes não apenas nutria embólica mas outros como foi dito também agora é fundamental portanto que haja exames diagnósticos acrescidos e que terão que ser também desenvolvidos nomeadamente um ecocardiograma uma eventualmente até uma ressonância magnética cardíaca ou outros que levarão enfim consoante depois mais para a frente tivermos a doença ou a situação resolvida ou não resolvida portanto que estes doentes tenham que ser acompanhados depois ao longo prazo ou por exemplo após desenvolvimento eventual de fibrosse pulmonar em consultas de patologia intestinal ou em consultas de cardiologia e portanto isto é uma digamos é uma avaliação multidisciplinar é uma avaliação como e muito bem foi dito agora integrada como deve ser e todos estes cuidados devem ser integrados ou que na discussão poderemos falar um pouco mais do que isso na perspectiva de termos em atenção de facto tudo aquilo que são ou que podem ser as sequelas este é apenas um exemplo vou mostrar mais dois ou três em artigos este é o mesmo artigo que estão de facto hoje acessíveis nos nossos estudantes infelizmente que têm estas sequelas de pós-infecção Covid não apenas nutriza respiratória portanto sobretudo a tosse a dispneia a fadiga mas também de outros domínios como da área neurológica da área cardiovascular fundamentalmente mas a todos os níveis como por exemplo a fraqueza a fadiga muscular o descondicionamento e também ao nível dermatológico é interessante ver neste trabalho que está enfim o trabalho também de grande dimensão feito por diversas plataformas o NICE o Royal College dos General Partitioners também do Reino Unido este trabalho é muito interessante porque nos diz algumas coisas este artigo enfim com alguma consistência naturalmente mas que nos levantam pensamentos ou reflexões que talvez nós não tivéssemos ainda exercitado por um lado que estes efeitos a longo termo dificilmente podem ser relacionados com a gravidade da infecção aguda o que é um pouco crítico nós temos o hábito de separar enfim até para desenvolvimento de consultas de acompanhamento estes doentes em doentes que tiveram doença legeira eventualmente até gerida no ambulatório dos doentes que tiveram doença moderada grave e portanto sobretudo aqueles mais graves que estiveram internados e internados mesmo em unidades críticas ou mesmo ventilados em cuidados intensivos mas há de facto este aspecto que é preciso ter em atenção e eu também já vos vou dar um exemplo ou posso vos já dar por exemplo um exemplo de um doente que vi recentemente não quero alongar muito na apresentação um exemplo de um doente que observei recentemente que é um doente já há bastante tempo um senhor de 50 e tal anos com uma asma que teve no dia ele a mulher e o filho a infecção foi declarada no dia 1 ou 2 de janeiro diagnosticada nessa altura sem qualquer queixa respiratória portanto sem dificuldade respiratória sem febre foi uma doença legeira com sintomatologia inespecífica que tratou com paracetamol e pouco mais nem sequer instabilizou a sua asma que é uma asma que está controlada apenas com com beta 2 e um corticoide inalatório que manteve e que não teve que acrescentar à terapêutica e quando me procurou em fevereiro a consulta eu resolvi fazer-lhe umas provas funcionais como faz todo o sentido incluindo o estudo da difusão e de facto a difusão era uma difusão de 50 e pouco 50 e pouco por cento enfim o que obviamente me motivou a realização embora o doente sem queixas portanto sem agravamento das suas queixas relacionadas com a sua asma mesmo com essa difusão e motivou uma realização de um estudo por tacto de alta resolução que mostrou um vidro disponível de cima a baixo portanto desde os andares superiores e sobretudo dos andares médias inferiores um doente que nunca teve sintomatologia respiratória portanto é preciso pensarmos também um pouco nisso claro que que os sintomas mais comuns são a fadiga e a disponeia e isto é fundamental é fundamental que estes doentes têm que ter uma radiografia do tórax quer dizer se não o tiveram antes porque estiveram em casa quando os vemos eles têm que fazer uma radiografia do tórax e depois é interessante também que este artigo divide os doentes obviamente a definição da doença ou da sintomatologia Covid em infecção aguda portanto até às quatro semanas em infecção portanto persistente e em e em andamento digamos até desde as quatro semanas até aos três meses como como nós normalmente enfim sabemos até às doze semanas e o pós-Covid depois quando essa quando essa sintomatologia persiste pelo menos por doze semanas e mais para a frente sendo que também neste artigo é dito que após estas duas semanas portanto após este pós-Covid síndrome apenas um em cada dez doentes mantém mantém sintomas o que é uma boa notícia apesar de tudo pensando que estamos a viver uma outra pandemia que é este síndrome pós-Covid o update também já já fez um update passo a redundância relativamente àquilo que são os principais sintomas e à sua duração evidentemente que isto foi feito logo no início aliás está aqui estes dados foram apresentados na fase inicial ou têm a ver com a fase inicial da pandemia mas colocam precisamente os três meses as doze semanas como de facto o tempo para a resolução dos principais das principais queixas nomeadamente natureza respiratória e sistémica e também natureza neurológica e neurocognitiva havendo alguma indefinição digamos até quando outras queixas mais gerais digamos mialgias doze articulares cefaleias ou diminuição da qualidade de vida se poderão manter mas ainda neste trabalho do NICE e da medicina geral do Reino Unido mais uma vez temos aqui os sintomas possíveis após a doença aguda Covid enfim com todos aqueles que já falei mais alguns sobretudo natureza também do foro da otolina de laryngologia de gastroenterologia e de dermatologia como muito bem a Carla também acentuou já agora a minha mulher é dermatologista por isso eu mostro-vos aqui algumas imagens que também foram já aqui faladas imagens de diverso tipo de rachos que aparecem sobretudo de vasculite e também de alterações vasculares periféricas relacionadas portanto com esquémia como podem ver numa doente jovem e com enfim algum vasculite mesmo com sinais de sobreinfecção portanto nós podemos ter diversos tipos de sequelas claro que aquilo que nos preocupa mais me preocupa mais e faz sobretudo ter uma atenção particular nestes doentes para além da componente cardiovascular que obviamente é fundamental e vamos ver já nestes organigramas para consulta como isso se desenvolve são potencial desenvolvimento de ilusões como esta ilusões de vidro despelido portanto sobretudo periféricas aqui nos andares médios mas que podem aparecer a qualquer nível sendo que aqui estas são as situações que nos preocupam mais de um doente também que vi e que tem aquilo que se chama uma preúmone organizativa já com condensações e sobretudo com as chamadas bronquiectasias de tração este doente não tem ainda o favo de mel como na doente que a Marta apresentou que é bem mais complexo portanto já com uma organização fibrótica aqui não tem mas este tem um potencial enorme de desenvolvimento de fibrose e de organização para fibrose por isso mostro-vos um organigrama um fluxograma perdão de uma consulta de acompanhamento respiratório que desenvolvemos inicialmente para profissionais de saúde enfim nesta perspectiva de piloto se assim se pode dizer até porque a pandemia da consulta de apoio respiratória covid pode ultrapassar e muito os recursos humanos que poderão estar disponíveis para o efeito mas aquilo que e desde logo gostaria de dizer o seguinte aquilo que faz ou que é criado por este fluxograma é uma avaliação inicial para a qual é fundamental a colaboração da saúde ocupacional porque tem os seus registros tem os registros feitos enfim dos profissionais de saúde que foram infectados tem uma base de dados completa até com inquéritos nomeadamente a partir dos inquéritos que na vacinação também foram gerados e portanto é muito fácil nós percebermos através fazermos uma uma pré-triagem com apoio da saúde ocupacional dos doentes que não têm sintomas ou que têm sintomas e eventualmente dos doentes que têm já uma radiografia do tórax feita e portanto deste trabalho inicial poupa muita entrada de doentes para esta consulta de acompanhamento porque se o doente não tem sintomas respiratórios e portanto é sobretudo a tosse a dispneia e a fadiga são estes os três sintomas fundamentais e se não tem também nenhuma alteração uma radiografia do tórax normal este doente não vai entrar para esta consulta apenas entrará se tiver sintomas tosse a fadiga a dispneia e ou alterações da radiografia do tórax e aquilo que deve ser feito e que nós estamos a desenvolver nesta perspectiva é desde logo um estudo da função respiratória completo na sentido em que deve envolver um estudo da difusão aqui é muito importante aquele doente que há bocado vos falei por exemplo tinha volumes e débitos inteiramente normais e tinha apenas uma difusão de cinquenta e poucos um senhor como digo de cinquenta e poucos anos um estudo analítico envolvendo obviamente a função hepática renal hemograma algumas enzimas e os dedinhos e mais uma vez é importante que seja que seja relembrado essa componente da trombótica de risco trombótico desta doença e depois digamos alguma componente do esforço que pode ser avaliada ou por uma prova de marcha de seis minutos mas se de facto virmos que temos alterações ou na função respiratória ou na prova de marcha uma prova de esforço cardiorrespiratória pode ser pode ser importante claro que em doentes que tenham uma sintomatologia mais persistente alterações na função respiratória e esta alterações obviamente na radiografia do tórax uma taquita trástica de alta resolução pode ser importante precisamente para se perceber se este doente tem que ser depois orientado para uma área de consulta de patologia intestinal se tem ou não que fazer corticoterapia como pode ter que acontecer muitas vezes nos doentes como sabem com uma pneumonia organizativa esse é o tratamento que deve ser feito uma corticoterapia que não deve ser inferior a dois meses e eu tenho vários doentes a fazer isso na consulta doentes que foi avaliando já nesta perspectiva de pós-covid mas também estes estudos eventualmente com ecocardiograma e eventualmente também com uma ressonância magnética nuclear que pode ser necessário que tivemos aqui alterações e também falarei de um caso por exemplo que ainda hoje tive que gerir durante uma reunião que tivemos há pouco por este meio também tive que gerir uma situação porque me foi enviada um ecocardiograma de uma pessoa de 60 anos que esteve internado no hospital geral aqui em Coimbra fez um quadro de fibrilação auricular durante um soco com 100 antecedentes saudável não fumador desportista sem queixas sem antecedentes respiratórios nem cardíacos fez durante fez uma pneumonia teve internado teve algum oxigênio alto de fluxo nunca teve com ventilação mas teve durante uns 15 dias uma unidade intermédia dos grigões e desenvolveu uma fibrilação auricular aliás no serviço de urgência do HG e tem agora e o ecocardiograma veio também confirmar isso uma arritmia significativa com uma frequência de base alta e portanto teve que ser obviamente orientado para cardiologia como acontece muitas vezes nestas situações não apenas por causa da componente tromboembólica não é mas eventualmente por causa deste tipo de alterações do ritmo e ou também alterações que podem surgir relacionadas com a pressão com a hipertensão pulmonar que eventualmente pode também resolver eu não tenho nenhum doente felizmente que tenha visto nestas condições não nos podemos obviamente esquecer de uma componente fundamental e há bocado quando estava a falar da dificuldade em obter uma gasometria em ambulatório eu também falo como pneumologista infelizmente da dificuldade em conseguir orientar doentes para centros de reabilitação respiratória e muito mais até para centros de reabilitação cardiorrespiratória devo dizer que nós temos infelizmente a pandemia impediu e agora muita falta faria o desenvolvimento de um programa de reabilitação cardiorrespiratório que estava em desenho e para o que tinha já pedido aliás tinha sido alvo de financiamento de um programa de financiamento para que o CHU concorreu e que está previsto instalar-se no hospital geral no chamado hospital dos covões e que neste momento seria muito interessante para este tipo de situação há também e eu gostaria também de vos apresentar uma consulta mais genérica esta consulta que vos apresentei é uma consulta baseada na pneumologia esta consulta em avaliação na hospitalização privada e não portanto como a anterior no CHUC é mais genérica mais abrangente e obviamente tem desde logo os porteiros digamos que são a pneumologia e a medicina geral e aqui poderia perfeitamente estar a medicina interna também e que tem uma porta de entrada a partir de um call center que é com eventualmente para a pneumologia a partir de positividade a estas perguntas de tosse espneia etc etc fadiga doenças prévias ou doença mais grave durante o internamento ou perguntas que poderão motivar portanto uma avaliação inicial por MGF e eventualmente também por medicina interna cefaleias dores musculares articulares fadiga ansiedade enfim muitos outros muitos outros sintomas e portanto esta esta este este fluxograma depois desta avaliação tem também isto é genérico aliás em todas aquelas consultas que estão desenhadas enfim por esse mundo fora o a função respiratória o estudo analítico completo a imagilogia e o estudo de esforço portanto cardiorrespiratório que podem permitir depois orientar os doentes para diversas áreas consovante na realidade a sintomatologia ou serem geridos continuarem a ser geridos portanto pela medicina interna medicina geral pela pneumologia e ou terem que ser obviamente orientados sobretudo para a medicina física mas também para a cardiologia para a psiquiatria a psicologia e até para muitas outras especialidades portanto é também como a fotografia desta fotógrafa que andou enfim de certa forma a apanhar os instantes da atividade do stress mas também do cansaço e do podemos dizer do burnout com que ela se deparou também ao longo da semana em que conviveu entre nós acho que eu terminaria esta apresentação agradecendo-vos portanto a vossa atenção e agora estando obviamente disponível para conversarmos com todos e convosco também obrigada pela excelente comunicação eu como médica de família tenho conflito de interesses e portanto acho que o papel da medicina geral e familiar no combate a esta pandemia foi preponderante pronto quer principalmente no auxílio aos cuidados hospitalares e eu acho que isto é importante que se perceba a gestão dos doentes em ambulatório permitiu que no nosso país se calhar a resposta hospitalar fosse mais acertada e que não houve essa afluência que se verificou noutros países e aquele caos que nós vimos que estavam a ocorrer noutros países europeus se calhar não ocorreu porque houve uma breve e célere articulação e envolvimento de todos os profissionais de várias especialidades e portanto acho que todos os médicos em Portugal estão de parabéns acho que apesar de não estarmos preparados conseguirmos arranjar uma resposta atempada e como eu costumo dizer a Marta é uma interna da pandemia porque a Marta iniciou o seu internato e pouco depois estourou a pandemia e portanto eu gostaria também para que as pessoas percebessem o que é que isto significou não só na área da formação mas ela teve diariamente a viver toda esta pandemia nos cuidados de estudos primários e portanto eu queria-te perguntar Marta enquanto interna da especialidade de medicina geral e familiar e enquanto médica quais foram os desafios que tu sentiste na abordagem a esta pandemia as dificuldades e em que é quais são aqueles aspectos que nós olhando já retrospectivamente porque já temos um ano de pandemia e ainda continuamos nela portanto é importante nós irmos refletindo e percebermos quais são aqueles aspectos que é importante nós melhorarmos e então eu dava-te a palavra então para me falares um bocadinho dessa tua experiência e quais foram os desafios Muito obrigada doutora Lara Se calhar então começando então pela parte de ser interna numa pandemia bem é assim eu falo pela minha parte eu cheguei a uma cidade diferente que eu não sou de Águeda sou mais do norte Nota-se nota-se pela pronúncia era preciso dizer Portanto era tudo diferente para mim e na realidade eu tive dois meses e alguns dias daquilo que seria um internato normal entre aspas e depois começaram a surgir os casos Covid e então eu além de a nossa formação estar inevitavelmente um bocadinho afetada porque o nosso dia-a-dia durante muitos meses passou muito à volta da Covid-19 e acho que houve algumas coisas em termos de atividade assistencial e sobretudo presencial que inevitavelmente nós tivemos que adaptar e por isso se calhar o volume de consultas e tudo mais que eu enquanto interna de primeiro ano assisti comparativamente ao interno do ano anterior não foi o mesmo e também senti digamos uma necessidade de me tornar mais autónoma num espaço mais curtinho de tempo digamos assim sobretudo falando da realidade da minha unidade que estava um bocadinho desfalcada quando isto tudo começou e portanto havia muita coisa nova a acontecer e muita coisa nova que nós precisávamos de responder e acho que todos nós tivemos que desenvolver novas competências que até então nunca tinham sido se calhar exploradas de formas diferentes entre cada pessoa e acho que foram múltiplos os desafios no dia a dia um bocadinho como estávamos aqui a falar e como a doutora Carla Arul explicou muito bem a tal avaliação do cansaço por exemplo eu acho que é que é uma tarefa muito difícil por telefone nós podemos ser muito criativos e mandar os doentes fazer 30 por uma linha mas vamos ficar sempre ali um bocadinho naquela será que eu devia mandar já será que espero mais um bocadinho e depois também é muito difícil gerir a expectativa da pessoa e o medo que a pessoa tem inerente a toda a condição que estamos a viver porque acho que também gerou-se um pânico tal com a comunicação social que nós se falássemos ou um cuidador ou uma mãe ir com a criança ou um serviço de urgência ai doutora nem pensar eu não vou para o hospital pronto e tudo isto parecendo que não tem um impacto complicado na gestão destes doentes outros sintomas que não o cansaço também nem sempre é fácil de avaliar por telefone depois torna-se tudo muito subjetivo e às vezes aquilo que uma situação periférica ou uma auscultação nos conseguiu tranquilizar aqui nem sempre é possível até porque nós tivemos dias com dezenas e dezenas de doentes para contactar e portanto é preciso fazer aqui uma gestão e percebermos mesmo que ok nós não podemos avaliar todos presencialmente nós não podemos mandar todos para o hospital portanto nós temos que arranjar aqui maneira de gerir isto ir medicando ir contactando alguns chegávamos mesmo a contactar mais que uma vez por dia se vissemos ok nós mais logo ligamos para ver como é que está e toda esta gestão clínica por telefone eu acho que é um enorme desafio que eu honestamente não estava à espera de me deparar com ele mas pronto acho que agora já encaramos isto de uma forma muito diferente e também já conseguimos olhar para os sinais de sintomas e perceber logo aquilo que podemos estar mais alerta por exemplo esta senhora estes agravamentos súbitos até muitas vezes noturnos que nós percebíamos uns retetos que exacerbavam num curto espaço de tempo habitualmente corria sempre mal entre aspas e nós preparávamos que esses doentes inevitavelmente acabavam por precisar de outro suporte que a maioria dos doentes não necessitava pronto e depois aqui bate um bocadinho também naquilo que eu falei na minha apresentação de algum equipamento que efetivamente poderia ser útil para a avaliação destes doentes como um oxímetro no domicílio que não é propriamente um aparelho barato e que todos os doentes possam adquirir mas que para nós se torna precioso depois é um bocadinho também aqui a MGE acho que foi foi muito desafiada porque sobretudo no início estavam constantemente a surgir normas de orientação distintas todas as semanas numa semana era uma coisa noutra primeiro só considerávamos x cidades da Europa depois já tínhamos que considerar se eles vinham de não sei de onde depois afinal esse critério já não existia depois eram os dias em que tínhamos que fazer o teste os dias de isolamento pronto foi sempre tudo muito muito mutável não é e assim eu acho que os elementos novos da equipa por exemplo os internos aqui podem ter um papel bastante bom no sentido de conseguir ajudar até pessoas mais velhas não é porque por exemplo a plataforma 3Covid para nós até já não é assim tão intuitiva na minha opinião acho que há ali algumas coisas podiam ser um bocadinho mais simples mas se calhar para um médico com 60 anos já vai ser uma coisa um bocadinho difícil de introduzir no seu dia-a-dia com 60 anos não te metas em trabalhos pois pois é assim a maneira como eu se calhar transcrevo um exame no computador não tem nada a ver com outro médico ter uma gestão informática muito distinta e acho que isso numa altura em que o tempo era tão valioso estarmos dependentes de uma plataforma naquele formato que ainda estamos com dezenas de contatos para fazer tornava a situação um bocadinho mais caótica e eu acho que pude vivenciar isso e tenho a certeza que essa é uma realidade transversal a muitas unidades de saúde familiar depois além desta gestão de tempo de recursos e de profissionais não é? porque nós também há sempre alguém que foi ficando doente houve sempre buracos que foram precisos de tapar porque alguém adecia não é? ou tinha que ficar em isolamento depois até que ponto é que nós face à clínica da Covid-19 que pode ser comum a tantas patologias outros diagnósticos não saiam aqui logo desde início um bocadinho penalizados não que nós não tenhamos perdido a nossa capacidade de raciocínio clínico mas porque nos foi imposto também e era quase uma responsabilidade um doente se tem tosse ok tem tosse temos que fazer o teste da Covid-19 e havia logo ali um impasse e se calhar não era o mais óbvio que para diversos quadros ainda por cima uma infecção que se traduz em sintomas de tantos variadíssimos sistemas do corpo humano não é? isso também nos dificultava o trabalho pronto acho que foram muitos meses de ginástica digamos assim quer dentro da equipa quer mesmo em termos administrativos que às vezes também não passa muito bem esta mensagem mas a parte administrativa por exemplo de uma unidade de saúde familiar é fundamental para que tudo isto também corra da melhor forma possível e de facto foram muitos meses de desafio não é? e de uma constante mudança mas acho que agora já conseguimos se tivéssemos que passar por outra vaga não é? que não já conseguimos encarar de forma completamente distinta e acho que é isso que nos devemos orgulhar é conseguir olhar para trás e perceber aquilo que melhoramos e aquilo que ainda podemos vir a melhorar e portanto esta é a minha perspectiva interna da pandemia Ada Barta eu queria dar-te os parabéns pela tua colaboração na nossa unidade e portanto e dizer-te continuamos a contar contigo e agora passaria à Carla a palavra no sentido de perceber se a nível hospitalar houve esta perceção da capacidade dos cuidados de saúde primários de fazer digamos que um tampão funcionar como tampão do acesso ao hospital e de que forma é que a nível hospitalar se considerava que poderíamos melhorar esta articulação no sentido de ainda respondermos esperamos que com a vacinação não tenhamos uma nova vaga não é? mas na eventualidade e até para aprendizagem não é? de que forma é que os cuidados de saúde primários ainda poderão ajudar a garantir uma capacidade de resposta a nível hospitalar? Obrigada Lara pelas questões colocadas muito relevantes e pertinentes nós de facto num hospital sim temos a perceção de que o esforço dos colegas dos cuidados de saúde primários e tudo o que se fez no ambulatório foi essencial para que alguns doentes fossem efetivamente tratados no domicílio alguma das dúvidas que surgiram em casa foram abordadas pelos cuidados de saúde primários portanto eles acabavam por não chegar ao hospital o que é que eu acho? acho que assim como num hospital sentimos isto vocês também o sentem nós sabemos que há falta de recursos portanto os recursos humanos são escassos e foram escassos apesar de todos os nossos esforços nós quisemos chegar a todo lado tratámos dos doentes mais graves não deixámos ninguém para trás mas de facto os doentes diagnosticados e dependendo das OSF dependendo da zona do país dependendo de uma série de fatores de organização dentro do próprio centro de saúde da motivação das equipas mas nós percebemos que doentes que passaram pelos 10 dias de doença sem complicações e que ao décimo dia tiveram critérios de cura por vezes tiveram um único telefonema só tiveram contacto com o médico uma vez durante os 10 dias outros doentes no ambulatório sabemos que o contacto era diário portanto estas assimetrias a nível nacional não deveriam existir nós devíamos conseguir trabalhar em rede tanto no ambulatório como no hospital dentro do hospital o que é que se pode optimizar é de facto a articulação tanto no doente que está em ambulatório que está a ser seguido por voz e que vai agravando e que vem ao serviço de urgência eu deveria ter deveria conseguir ter acesso a toda essa informação e a tudo o que aconteceu em casa e ao que foi feito depois eu trato o doente no hospital e quando dou alta conseguir novamente articular-me com os cuidados de saúde primários penso que ainda há um caminho grande a fazer na articulação entre o hospital e o ambulatório penso que todos tivemos perceção de que o vosso esforço foi essencial assim como nós dentro do hospital nos desdobramos e tentámos chegar a todo lado esta terceira vádega teve imenso impacto mas também há aqui uma mensagem de esperança que quero transmitir eu gosto muito de ver as coisas sempre pela positiva e achar para cada problema temos que encontrar uma solução e temos mesmo que o fazer em equipa e optimizando todos os recursos que nós somos os médicos portugueses são médicos com uma enorme capacidade de trabalho uma enorme muita resiliência e temos esta capacidade de nos reinventarmos não é? mas precisamos de recursos e esta mensagem também é importante de transmitir que nós para recuperar a atividade que ficou para trás e para na eventualidade precisarmos de enfrentar uma outra vaga pode não ser já mas na eventualidade vir uma quarta vaga uma vez que há novas variantes olhando para a situação da Europa vamos começar a desconfinar as vacinas ainda são insuficientes em quantidade e até alcançar a imunidade do grupo ainda temos aqui um longo percurso a percorrer portanto por muito optimistas que sejamos temos que ser realistas e ter sempre os dados na mão e trabalhar em conjunto e portanto a optimização dos recursos é fundamental e Portugal em janeiro fomos apontados como os piores do mundo em termos de novos casos por 100 mil habitantes e em termos de óbito mas os dados atuais Portugal está no melhor da Europa ou seja nós temos o menor número de novos casos dentro de todos os países da União Europeia portanto é possível fazermos mudar do muito grave ao menos grave que é a situação atual aproveito só este momento de webinar para fazer um apelo a toda a população a quem nos possa estar a ouvir de que efetivamente percebam este esforço conjunto tudo o que nós fazemos no hospital no ambulatório o diagnóstico toda a exigência do que é lidar com uma pandemia sozinhos não fazemos nada ou seja cada um de nós tem uma responsabilidade cívica importantíssima individualmente e no desconfinamento continuar mesmo vacinados continuar a utilizar corretamente a máscara manter a distância a distância física e lavar as mãos desinfetar as mãos portanto estas medidas vão ter que continuar ainda durante algum tempo vamos estando todos muito atentos e ninguém quer voltar ao janeiro e fevereiro queremos trabalhar articulados e tirar lições da pandemia e perceber que a verdadeira articulação entre especialidades entre todos os médicos que fazem uma abordagem dos doentes é fundamental para conseguirmos ser melhores levar melhor saúde a todos e não voltar a ter uma vaga tão desastrosa como a que acabámos de viver obrigada obrigada Carla eu agora eu vou dizer o Balde Cordeiro a dizer de que forma é que nós médicos de família ou que abordagem que é uma dificuldade que eu sinto na minha prática e que no geral daquilo que converso com outros colegas também sentimos e portanto era para perceber de que forma é que nós nos cuidados de saúde primários poderemos fazer a avaliação pós-covid daqueles doentes que não chegaram a ter o internamento hospitalar e portanto há bocado o professor já sugeriu alguns dos exames e assim de uma forma sucinta e resumida de forma a orientar outros colegas que possam estar a assistir nos cuidados de saúde primário de que forma é que nós podemos também colaborar na avaliação do doente pós-covid em ambulatório nomeadamente em termos de exames complementares de diagnóstico ou eventuais terapêuticas que considero que possamos manusear antes de referenciarmos a consulta de pneumologia isto porque temos tido vários casos não como o que foi apresentado mas de doentes jovens que até não tiveram uma clínica como o professor exemplificou em alguns casos exuberante respiratória mas que no pós-covid ao retomar a atividade física que era habitual notam alguma dificuldade e incapacidade relativamente à prática anterior e portanto nesses doentes nós sentimos necessidade de fazer uma avaliação não está nada ainda definido de qual deverá ser e eu acho que é nesse sentido que nós seria importante ajudar os médicos de família no pós-covid a fazer esta avaliação Obrigado pela questão que faz todo o sentido eu acho que devemos ser objetivos e pragmáticos nessa abordagem eu antes disso gostaria de fazer só dois comentários em primeiro lugar a isto que foi dito já aqui e relevado muito bem por todos creio eu e faço-lhe também agora que julgo que dos aspectos mais importantes desta pandemia e que resultam e que espero que continuem a funcionar como funcionaram nesta fase crítica que estamos a viver foi uma integração de cuidados isso foi muito bem uma integração de cuidados dentro dos hospitais onde eu e a Carla trabalhamos e portanto isso foi muito interessante a integração entre especialidades quer dizer que nunca na vida pude imaginar que esse tipo de interligação de solidariedade de entreajuda até de voluntarismo fosse tão exacerbado como aconteceu isso é fantástico e eu acho que é uma cultura que espero que continue e os internos como a Marta estava a dizer foram fantásticos também de diversas sociedades médicas e cirúrgicas por um lado mas por outro lado também a integração que foi muito e que foi fundamental para controlar a situação em determinados momentos na articulação entre os cuidados hospitalares e os cuidados sobre primários fundamental sem o qual sem esta articulação teria sido muito difícil e já agora também com a saúde pública a saúde pública é muito importante nesta obviamente neste desenho que foi e que seguramente ainda vai ser necessário neste período que continuamos a atravessar e finalmente esta integração no nosso num sistema de saúde quer dizer num verdadeiro sistema de saúde em que também já como a Carla disse as unidades de saúde as unidades públicas as unidades privadas sociais militares fundacionais quer dizer eu acho que percebeu-se que temos que perder alguns preconceitos e de facto olhar para a saúde para o sistema de saúde de uma forma global que como parece que resultou e que resultou sobretudo também favoravelmente para a nossa população este é um aspecto o outro também já agora que a Marta muito bem apresentou é com a necessidade dos doentes estarem monitorizados e falou nos oxímetros porque eu julgo isso é fundamental ou foi fundamental e pode vir a ser ainda para a frente espero que não seja tão crítico como aconteceu enfim em determinados momentos no nosso país infelizmente por causa sobretudo também daquilo que muito foi falado eu não gosto muito do termo que foi usado que era hipoxemia feliz eu preferia chamar-lhe hipoxemia silenciosa porque nós tivemos muita dissociação clínica e funcional ou desaturação de oxigênio e precisamente esta a possibilidade de monitorizar desta forma como a Marta muito bem referiu isso foi decisivo quer dizer de verificar se tínhamos saturações abaixo de 94% em doentes que não tinham patologia prévia e portanto que eram pessoas com saúde respiratória e sem antecedentes ou abaixo de 90% em pessoas que eventualmente já tivessem digamos algum tipo de doença pulmonar crónica este é dos aspectos ainda há pergunta concretamente eu acho que é muito importante objetivar digamos esse cansaço que pode ser apenas um descondicionamento físico esse é um dos aspectos e que resulta muito também da componente sistémica da doença e esse descondicionamento físico pode ser gerido de diversas formas até com reabilitação com promoção portanto de alguma atividade física e de crescente como é evidente dentro da zona de conforto obviamente do doente em recuperação mas pode representar como é evidente pode ser uma consequência de alterações funcionais respiratórias e eventualmente até com base em alterações imagológicas que possam ser ter que ser objetivadas portanto eu acho que o mais importante perante um doente que mantém cansaço e que eventualmente até possa ter tido uma doença legeira é fazer uma função respiratória fazer uma radiografia do tórax é obrigatório há doentes que nunca fizeram radiografia do tórax que tiveram sempre em casa e uma radiografia do tórax que pode às vezes até não deixar não permite ver tudo obviamente não tem uma sensibilidade para ver alterações intesticiais menos exuberantes mas obviamente perante em situações em que haja um envolvimento pulmonar intestinal significativo já obviamente poderá ser o principal fator que depois permita fazer ou que obriga a fazer um ataque de alta resolução mas além da radiografia do tórax um estudo da função respiratória é fundamental perante esta situação que possa ter que ser gerida eventualmente de uma outra forma o estudo da função respiratória que inclua a difusão porque muitas vezes podemos ter volumes pulmonares normais débitos das vias aéreas normais e uma difusão como o exemplo acordei durante a apresentação e uma difusão alterada porque estes doentes podem e de facto se tiverem situações que depois possam ser também identificadas por imagem de inflamação ongoing digamos com algum potencial eventualmente até de desenvolvimento já de reticulação já nem digo de fibroso mas também até de fibroso estes doentes podem ter que fazer terapêuticas específicas terapêuticas específicas que podem passar obviamente por corticoterapia e portanto isso é o mais importante é estes doentes esses doentes que têm cansaço é de facto função respiratória com difusão e uma radiografia do tórax isso é isso é para além de outras de outra gestão laboratorial enfim uma gestão de esforço porque se eventualmente tem se esse cansaço é muito evidente faz sentido fazer obviamente uma verificar a componente de esforço que possa também querer significar que há sequelas de natureza cardiovascular mas uma radiografia do tórax e uma função respiratória com difusão é basilar eventualmente também a avaliação cardíaca uma vez que muitas queixas de cansaço poderão corresponder aos dois sistemas e portanto acho que também seria de importante portanto eu acho que mensagem chave no volume e no facebook tem vários colegas apresentaram agradeceram a atualidade do webinar portanto acho que a secção regional do centro de ordem dos médicos tem procurado dar resposta às preocupações dos colegas e portanto direcionar este tipo de webinars para assuntos que consideramos que dão resposta a algumas dúvidas dos colegas e é nesse sentido que nós fazemos este trabalho e portanto eu acho que mensagem chave é que a união faz a força e portanto a pandemia ainda está aí e portanto unidos conseguiremos sem dúvida ultrapassar esta pandemia e outras que Deus queira que não venham mas provavelmente virão portanto deixar também relembrar que a secção regional do centro de ordem dos médicos neste momento está a iniciar uma campanha que é proteger o futuro que no fundo aquilo que está nas mãos de todos nós é assegurar a vacinação ao maior número de pessoas possíveis porque esta é uma forma é a arma que nós temos contra esta pandemia fora todos os cuidados que a doutora Carla já já referiu portanto apesar da vacinação temos que manter os mesmos cuidados e portanto é nesse sentido que devemos manter os cuidados e apostar na vacinação como resposta a esta pandemia e mensagem-chave também portanto a fomentar esta articulação que a pandemia nos obrigou de certa forma a quebrar com algumas barreiras que existiam e portanto acho que fomentar esta articulação e mais no sentido em prol do doente e de beneficiar o doente acho que é positivo para todos no âmbito dos cuidados de saúde primários na avaliação pós-covid portanto ficaria então a sugestão da realização de raios x tórax aos doentes que não tenham estado no internamento a avaliação da função respiratória que temos tido alguma dificuldade já temos tentado em algumas situações mas os próprios locais onde são feitas algumas ainda não estão a fazer e portanto apesar de termos essa vontade estamos com alguma dificuldade e não esquecer a componente cardíaca que também pronto este cansaço poderá ter as duas vertentes e poderá haver envolvimento deste órgão e portanto não esquecer isto também não sei se há mais alguma mensagem que gostassem de deixar eu congratulo-me por ter participado nesta mesa entre amigos e portanto acho que é muito importante este tipo de webinars de forma prática de forma assertiva porque acho que é assim que nós vamos vencer Marta não tenho assim muito mais a acrescentar se calhar ao que a doutora Lara referiu eu se calhar juntava a saúde mental que acho que também vai sair bastante penalizada com isto e é muito evidente nos nossos períodos de consulta acho que me arrisca dizer que numa manhã de consultas são para aí dois doentes que não estão ansiosos com alterações de sono e eu acho que isto vai ter um impacto muito importante quer na qualidade de vida das pessoas quer na forma como colocaram a sua atividade laboral a sua dinâmica familiar pronto e realmente isto é uma situação que se tem arrastado ao longo de tantos meses que chega um ponto que as pessoas já não conseguem ter grandes estratégias para lidar com variadíssimas questões que é não só em termos de saúde física não é o bem-estar físico mas também emocional até questões financeiras tudo mais que acaba por entrar aqui e nesse sentido acho que nós os cuidados de saúde primários temos um papel preponderante em captar estes sinais atempadamente e tentar arranjar estratégias para gerir estas queixas estes sinais de alerta e ajudar os nossos estudantes da melhor forma a atravessar esta fase Carla gostaria também de te dar a palavra nomeadamente em reforçar se calhar a necessidade de tentarmos que a oximetria de pulso também seja uma avaliação a ser feita no TraceCovid foram feitas várias alterações se calhar eventualmente também podemos fazer no sentido que a oximetria faça parte no entanto os custos deste tipo de equipamento terá que ser pronto era conveniente que não fosse desta forma muito obrigada muito obrigada a começar por dizer que foi um enorme prazer estar aqui convosco neste webinar com muita qualidade dentro da discussão acho que todos nós conseguimos complementar as nossas abordagens e foi verdadeiramente um enorme prazer estar aqui a partilhar convosco dar os parabéns à secção jornal do centro que tem sido incansável e é uma honra fazer parte desta grande equipa efetivamente no ambulatório o oxímetro pode marcar a diferença porque como o professor Carlos Valcordeiro acabou de dizer eu também não gosto da hipoxemia feliz acho que de feliz não tem nada a hipoxemia silenciosa só conseguimos identificar se tivermos alerta e se formos atrás e se a pesquisarmos e para pesquisar em casa efetivamente é o oxímetro os preços são variáveis nas farmácias chegam a enfim pode custar 40, 50 euros há formas de os adquirir um pouco com menos custos mas pensarmos que a pandemia afetou toda a economia portanto por vezes não conseguimos sequer custear este preço e portanto é um auxílio é um meio de complementar muito importante que devemos preocupar-nos e criar mecanismos seja através de parcerias com as câmaras freguesias com todo o setor social e há aqui uma série de iniciativas que podem ser disputadas para conseguirmos levar os oxímetros aos nossos doentes uma mensagem é nós médicos temos um papel fundamental na comunicação na transmissão de mensagens claras e eficazes a população quando baixa a perceção de risco é quando facilitamos e o facilitar pode custar vidas portanto a mensagem tem que ser sempre muito eficaz e penso que uma das chaves e é o que eu faço desde o início desta pandemia é sair da zona de conforto portanto sair do meu hospital sair do meu serviço ir à procura de soluções ir ao terreno porque verdadeiramente é no estar com o doente no estar com os colegas que nós nos apercebemos das dificuldades e que vamos conseguir encontrar soluções porque muitas vezes o passar da teoria à prática é difícil e as guidelines existem as normas para nos dar orientações mas depois temos que ser muito criativos e muito flexíveis e adaptarmos no dia a dia a todas as dificuldades que vão surgindo e deixar uma mensagem de esperança olhos postos no futuro é uma fase vamos melhorar devemos voltar aos abraços às viagens aos convívios e portanto muito obrigada pela oportunidade e foi um enorme prazer estar aqui convosco obrigada Aproveitava também para as despedidas mas surgiu assim aqui uma dúvida que eu acho que é importante à última da hora e portanto era exatamente o raio X tórax versus a tacto torácica porque em algumas situações alguns doentes não têm poderão não ter alterações detectáveis ao raio X e a utilização da tacto torácica portanto já agora perguntava Sim é verdade podemos ter por exemplo aquele tacto que eu mostrei de um doente que tinha apenas vido o despolido periférico essa imagem pode não ser perceptível numa radiografia do tórax e portanto aquilo que nos deve determinar a pedir solicitar um ataque de alta resolução é eventualmente quando obviamente temos uma alteração na radiografia mas aquilo que nos deve determinar a solicitação de um ataque de alta resolução mesmo que a radiografia seja normal é sobretudo a clínica e a função respiratória portanto de facto se houver um cansaço extremo se houver uma alteração da difusão portanto pode significar que haja compromisso ou pode haver compromisso intestinal que eventualmente não é detectado pela radiografia do tórax e isso deve obrigar-nos portanto para fazer uma tomografia de alta resolução não nos podemos esquecer já agora também para terminar de uma ou duas coisas é que nós vamos esta integração que falei há pouco vai continuar a ser muito necessária porque nós vamos vamos ter muito o que fazer muito o que fazer como porque enfim eu podia ter mostrado muitas outras números que alguns artigos que temos visto ultimamente excelentes têm mostrado nós sabemos hoje que mais do que um terço dos doentes que tiveram doença covid independentemente da gravidade da doença desenvolvem pelo menos um sintoma mesmo com doença ligeira ou seja nós vamos ter muito que fazer não tenho a mínima dúvida sobretudo a medicina geral muito a medicina interna e também bastante a pneumologia e a cardiologia e outras especialidades a reabilitação etc não tenho a mínima dúvida por isso para terminar eu diria que aquilo que nós a Carla também terminou como mensagem de esperança e a Marta também podíamos até ter terminado com esta última intervenção da Marta que fechou tínhamos fechado com chave de óleo mas já que nos foi solicitada alguma coisa eu diria que é fundamental que se promova os chamados estilos de vida saudades é fundamental que se promova na nossa população a educação tabágica e também a ingestão de álcool enfim em quantidades moderadas a atividade física portanto a prevenção da obesidade a atividade física é muito importante como é sabido e também uma alimentação variada e rica em alimentos frescos é fundamental portanto os estilos de vida saudável são talvez uma das melhores formas de prevenção da doença e não falo desta doença da doença em geral bem como a vacinação e portanto não é só a vacinação para a Covid é a vacinação em geral e portanto por meio de razão agora a vacinação Covid mas é fundamental que nos lembremos que a vacinação sempre foi uma forma como a saúde em termos de saúde pública o panorama das doenças foi modificado foi minimizado e foi mesmo até erradicado em algumas situações infelizmente residuais mas é verdade que a vacinação também promoveu isso portanto é também a minha última mensagem para quem nos possa estar a ouvir da população em geral através do Facebook Ok portanto a mensagem de todos nós é prevenção 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 porque se nós conseguirmos diariamente e nos cuidados de saúde primários nós fazemos diariamente batalhar contra a obesidade controlo da hipertensão a secessão tabágica tudo isto são fatores de risco que podem agravar esta ou qualquer outra doença e portanto verificou-se também nos doentes Covid que estes fatores de risco eram preponderantes em grande parte das situações na evolução do quadro e portanto acho que esta deve ser a mensagem apostar na prevenção nos estilos de vida e neste momento na vacinação que é a arma que temos mais recente e que nos permitirá sem dúvida vencer esta pandemia obrigada a todos em nome da secção regional do centro da ordem dos médicos irão ser realizados outros webinares na continuação deste também no âmbito da saúde mental é uma área que está a preocupar bastante a ordem dos médicos o burnout dos profissionais existe um gabinete de apoio ao médico em que todos os profissionais médicos poderão recorrer e contactar no sentido de serem ajudados porque nós somos pessoas e portanto tal como as outras pessoas também vivemos esta pandemia de uma forma muito intensa e portanto também nós temos direito a estar esgotados obviamente que tentaremos estar ao nosso máximo para responder a esta pandemia mas acho que é importante passar esta mensagem de que a saúde mental sem dúvida foi muito afetada é uma área que nos está a preocupar e que continuará a preocupar e que só se nós profissionais também estivermos bem é conseguimos desempenhar bem o nosso papel e ajudar os nossos utentes portanto em nome da secção regional do centro eu agradeço a todos foi muito prazeroso estar com vocês nesta conversa espero que os participantes que estiveram a acompanhar nos na plataforma de Zoom e Facebook pelo que transmitiram também gostaram portanto o objetivo desta sessão está concluído boa noite a todos e obrigado até uma próxima boa noite também obrigado obrigada boa noite obrigado obrigado obrigado